Estamos ao vivo em Itapema, Santa Catarina, povão. É, você que tá chegando aí, ó, já vai compartilhando, vai chamando os amigos. Tem bastante gente chegando na live aí. Gutão do povão chegando pra transmitir altas ideias benignas. Pra Itapema, povão. Quem tá comigo aqui hoje, já vai saber, já vai chegando. Quem tá aí, eu já tenho gente chegando. Acena, acena pra mim, Gutão. Quem tá aí com você, Gutão? Hoje que eu tô aqui, Gutão, junto com você pra assistir essa live. Gente do céu, tô chegando. Eu amo Itapema.com.br O canal de comunicação de Santa Catarina via internet. Eu amo Santa Catarina. Eu sou o Gutão do povão e trago pra vocês as notícias mais interessantes da internet. E hoje aqui eu tô com Itapema Delivery. Eu tô com Web Rádio Alegria. Eu tô com o bem gostoso aqui pra vocês. Que é o Tchê Lanches, povão. Se é o Gutão, hoje à noite vai ter live, viu? Vai ter live hoje. Quem vai tá aqui é o Tchê Lanches. Que é o lanche do gaúcho, Tchê. É o Tchê Lanches. É o melhor lanche do gaúcho. Que você ainda não conhece ainda. Porque agora eu vou apresentar. Fantástico pra vocês. Eu vou largando o telefone dessa galera medonha que já tá no Instagram, tá no Facebook. Tá todo mundo compenetrado hoje aqui no canal desde de manhã pra apresentar essa empresa. Falou? Que aí tá no telefone 988562037. Número bonito, né? Dá pra jogar na Mega Sena esse número aqui. Quer ver, povão? 988562037. Eu vou repetir várias vezes. Porque eu amo Itapema.com.br. E eu já tô com o Tchê Lanches aí, povão. 988562037. Eu tô por aberto os trabalhos, rapaziada. Aqui não é centro espírita. Mas é aonde que você encontra os melhores produtos do mundo, tá? Do mundo delivery. É. Delivery, povão. Itapema, Santa Catarina, é uma praia fantástica. E hoje trouxe aqui pra gente, ó, experimentar os lanches do Tchê, tá? Mas que baita Tchê, né? Pensa. Tchê Lanches, né? O lanche verdadeiro do gaúcho, povão. Tá aqui, ó. Veio pra mim. De Sigutã. Primeira vez que nós vamos participar dessa live. Já tô gostando. Já tô no Facebook. Tô no Instagram aqui, ó. Já tô por tudo quanto é lado aí que é o X mais gostoso, né? Logo, marca bonita, né? Olha só. Produto bem apresentável. Uma logomarca sinistra, tá? Tchê Lanches. E pra encontrar, Gutão, como é que faz? É Tchê Lanches Itapema, tá? Vai ali na internet. Tá no iFood, tá? Inclusive, vou mostrar pra vocês. O Tchê Lanches aqui, ó. É compenetrado demais, povão. E tá por tudo na internet, tá? A cena pra mim, tô dizendo ali, ó. Gutão do céu. Tchê Lanches tá no iFood. Tava lá que fome. Não sei porquê. Não tá mais ali. Hoje tá fechado. Tá só no iFood. Bem legal. E tá no telefone também, né? Tá. Vamos dar o telefone dessa turma e vamos mostrar o lanche. O telefone é 988562037. Pra você pedir agora, povão. Inclusive, vem com a maionese. Maionese. Gutão é fã de maionese aqui, ó. Já vem a maionese caseira. Rapaziada, bem ligado mesmo do Tchê Lanches. Que loucura, né? Participar do canal do povão, dos artistas e dos famosos. Quem quer participar, como é que faz, Harry? É só mandar o produto. Tá aqui, acabou de chegar. E aparece na live, tá? Nós estamos por tudo na internet. Quem não conhece o canal, deve conhecer. Nós estamos nas ondas da internet. Eu amo itapema.com.br Também tem o apoio da Web Rádio Alegria, tá? É bom. Vamos abrir? Vamos abrir a porta da esperança. Tá aqui, ó. Tá? Acabou de chegar o Tchê Lanches. Um dos melhores lanches aí gaúchos da nossa região. Logomarca muito gostosa também. Muito bonita. Eu gosto do produto que é bem apresentável. Povão do céu. Olha o tamanho do X, povão. O que é esse aqui, Harry, que veio hoje? É o bacon misto. É o bacon misto. Quer ver? Vamos, quer ver, Rarinha? Você segura aqui pra mim. E isso é uma abrindo as portas da esperança. Legal. Bem bacana. Olha só. Já tá aqui, ó. E eu vou abrir o lanche. Vou mostrar em detalhes o que que tem por dentro. Porque eu sou bem detalhista, tá? Eu sou o gutão do povão. Transmito aí nas ondas da internet, tá? Rapaziada, disse pra mim que tem X-Burger, né? Tem também X-Calota. Ah, mas tem o X-Calota. Mas também esse aqui já é uma calota, né? Olha o tamanho, rapaziada. Um palmo e meio quase de X. Nada. Um palmo bem servido, viu? Bem legal, bem bacana. Harry, vamos abrir aqui ao meio. Vê, segura aqui pra mim, ó. Dessa maneira aqui. Isso. Segura bem assim. Que eu vou abrir aqui esse X do gaúcho, homem. Que é o Tchelanches. Na internet, povão. Você vai ali, ó. Bota Tchelanches Itapena. Já veio o medonho, tá? Pá, mas é penteado de largo o bagulho aqui, ó. Gente do céu. Quem não conhece, deve conhecer, povão. Eu digo, será que é bom, Harry? Essa turma da gauchada aí costuma ser tudo coisa boa. Aí mandaram pra nós aqui, ó. Dá uma olhada, povão. Sinta o arrepio. Hã? Olha aí. Hein, Harry? Olha só que imagem bonita. Coisa gostosa, né, cara? Esses lanches maravilhosos aí. Tá no Itapema Delivery? Tá? Tá também? Tá? Tá beleza? Tá no iFood? Tá também. Bem bacana, né? Eu acho bacana os cartõezinhos. Bem decorados. Bem preparados aí. Quer vender, né? Tem que andar bem bonito. Estamos pra todos os clientes aí. A gente tá proporcionando na Web Rádio Alegria também. Mandar um abraço pra todos os clientes aí da Web Rádio Alegria. Quer anunciar na Web Rádio Alegria? Muito fácil, tá? Entra ali, webradioalegria.com. E já vai direto assistir toda a programação, os locutores. E hoje quem tá comigo aqui, ó. Liri do povão. É o Tchelanches, tá? Altas ideias pra participar também da Web Rádio Alegria, né? Esse povo maravilhoso aí tá na internet. Gente, como é fácil hoje em dia comprar, né? Basta ter um tablet. Basta ter um celular. Você entra ali, baixa o aplicativo iFood e já compra Tchelanches, né? Ou nos telefones. Essa rapaziada aí medonha. Eu tô aqui, ó. Com o telefone aqui do meu lado aqui. O telefone é 988562037. É só delivery. É só delivery, né? O pessoal, ah, tem presencial, não é só delivery. Campeão no delivery em Itapema. Tá essa rapaziada aí do Tchelanches, né? Tchelanches é muito gostoso. E já tá há um tempão, né? Na internet aí, movimentando. E disse, Gutão, hoje é a nossa vez. Queremos participar. Rádio, tu sabe quanto que custa esse X? R$ 26,90. R$ 26,90. Como é que chama o lanche? É o seu bacon misto. Bacon misto, povão do céu. Não faz ideia. Tá aqui na minha frente. É enorme, tá? Enorme. Pra quem não conhece o Tchelanches, deve conhecer mais urgentemente, tá? Porque você vai ver as vantagens. É enorme, enorme. É gostoso demais. Presumo um aroma, povão. Tá? Uma maciez, o pão é maravilhoso. É tudo bom. É tudo bacana, tá? E tá na internet, é bem fácil. É... E onde é que é esse povo aí? Lá na minha praia? É delivery. É delivery, né? É só delivery. Seguindo, disseram o botão. Vamos participar da live. Também quero. Achei muito legal o canal. Também vou participar. Beleza. O negócio é o seguinte, povão. Quem quer participar das lives, é bem fácil. Mande seus produtos. O produto que eu vou botar em evidência. Hoje tá aqui. É o bacon, tá? Lá do meu amigo Tchelanches. 26,90. É isso? 26,99 ou 90? 26,90. 26,90, tá? Tem de tudo, rapaziada, tá? Tchis Frango. Tem... Olha, tem o Dogão, hein? Tem o Super Dogão. O X Burger. Tradicional. O X Calota. Só delivery, tá, povão? 988-56-2037. Quem tem iFood, já tá na mão. Já pode entrar ali e ver o X. Mas é um medonho, tá? É bem grande mesmo. Nós vamos entrar agora. Vamos tirar umas fotos. Vamos pra outros lados. E eu já volto com mais notícias gostosas pra vocês na internet. Do Tchelanches. Hoje tá comigo aí na live. Muito legal, muito gostoso. Tchelanches, tá? Pra quem não conhece, ainda vai conhecer. É bem legal. Participe.